Nós estamos aqui no Núcleo de Educação de Campo Morão para conversar com a professora Ivete sobre as mudanças na escolha de diretores para as escolas estaduais. Os deputados votaram e aprovaram mudanças. Agora eu quero saber da professora Ivete, nós precisamos ainda de mais uma votação. Provavelmente da forma que foi encaminhado ontem, a gente percebe que já foi aprovado essa mudança. Eu queria que primeiramente a senhora explicasse para a gente o que muda com essa aprovação. Na verdade, a resolução anterior estabelecia, sim, que um diretor, após passar pelo processo de escolha, como acontece em todos os processos, ele só poderia ser afastado mediante um processo administrativo, mas com a anuência do conselho escolar. O conselho escolar das escolas, quem é o presidente? O presidente é o próprio diretor. Então, diante disso, o que aconteceu, Félix? Foi acrescido, nessa nova resolução, que além do conselho escolar, também teria participação da Secretaria de Estado da Educação. Ou seja, aí ficaria dois membros do conselho escolar, dois membros de representantes da Secretaria de Estado da Educação. Agora, aprovado pela terceira vez pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, isso deve valer a partir do ano que vem ou ainda já para 2022? Então, é a partir da próxima gestão, agora que vai acontecer em final de novembro, né? E uma outra coisa muito interessante é que o professor, aliás, o professor candidato, o pedagogo candidato, ele teria que ter passado, terá que ter passado por um curso de gestão ofertado pela Secretaria de Estado da Educação, que, aliás, foi um curso muito bom mesmo. Agora, isso, claro, que a senhora está acrescentando, é importante para a qualidade, que é uma das melhores, quando se fala de educação, uma das melhores do Brasil, a qualidade do ensino no Estado, né? Sim, sem sombra de dúvida. Por isso que a gente vê o investimento alto da Secretaria da Educação do Governo do Estado do Paraná em cima da educação, porque educação é que forma e transforma pessoas. E é nisso que nós estamos focando também o nosso trabalho neste tempo de pandemia. Tanto é que você chegou e estava numa reunião com diretores. Nós estávamos numa reunião de diretores justamente para alinhar, né? De uma forma mais efetiva o nosso trabalho enquanto gestor de núcleo, consequentemente, os gestores das escolas, para nós chegarmos a atender qualitativamente os nossos filhos. Eu digo filhos porque são os nossos alunos. São eles que garantem a nossa existência. Por isso que eles merecem toda a nossa atenção e eles precisam que estejamos sempre focados neles.